A reforma administrativa começa a andar. Engavetada na Câmara dos Deputados há meses, o texto está a caminho da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O pontapé foi dado pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira, que apoiado por Jair Bolsonaro, pretende vincular a reforma ao auxílio emergencial. O texto restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. Sindicalistas discordam das mudanças apresentadas e lutam para barrar a aprovação da PEC. A reportagem é de Daiane Ponte. Com a vitória de Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro abriu um novo caminho para tocar a agenda de reformas. E a proposta da vez é a reforma administrativa. O projeto está parado no Congresso desde setembro do ano passado, mas agora o Ministério da Economia encontrou uma moeda de troca. Promete voltar com auxílio emergencial caso a reforma seja aprovada. Nós achamos isso uma chantagem da mesma forma como eles fizeram o ano passado, que aprovaram a Lei Complementar 173, para poder conceder os benefícios e recursos para estados e municípios combaterem a Covid-19, condicionaram a congelar o salário dos servidores públicos federais, estaduais e municipais até dezembro de 2021. Então, isso age como uma chantagem, utilizando como moeda de troca o conjunto da classe trabalhadora do setor público. É uma fragilização dos serviços públicos, do SUS, da educação pública, da assistência, de todas as atividades desenvolvidas por servidores públicos. Então, esse é o grande objetivo dessa reforma administrativa, que não mexe com o privilégio de juízes, de militares e justamente da classe política. Entre outras medidas, a reforma também propõe uma avaliação de desempenho dos servidores. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia Big Data revela que 70% dos brasileiros consideram que o funcionalismo deve ser avaliado de alguma forma, mas, na prática, essa avaliação já existe. A reforma administrativa que eles querem passar para a população, tentando induzir ao erro, induzir a ideia de que, por exemplo, hoje não teria avaliação de desempenho. Hoje já existe anualmente avaliação de desempenho. Alguns servidores são exonerados da prefeitura, comete alguma coisa contrária ao que prevê o funcionalismo, não tem processo administrativo. O que eles querem é flexibilizar a forma de vínculo dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos com o Estado. É esse vínculo que eles querem flexibilizar. A ideia de flexibilização do vínculo é justamente para poder mandar embora e colocar outro tipo de funcionário que seria mais vinculado à política, não do Estado, mas à política de governo. Nós não somos contra que tenha avaliação, agora com caráter justo, não com mérito perseguitório para poder continuar diminuindo o valor que tem o funcionalismo público, tanto quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público tem pressionado o Congresso contra a aprovação da reforma. E os sindicatos e centrais devem se mobilizar nas ruas para barrar mais esse ataque ao serviço público. Estamos construindo um cronograma de ações, agora ainda em fevereiro e no mês de março, e juntamente com a Central Única dos Trabalhadores, a Condicef está organizando uma campanha nacional de mídia, onde nós vamos fazer o contraponto de todas essas inverdades e esses mitos que eles estão criando com relação ao setor público. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.